Pessoal, vamos falar sobre o pessoal do Exército, que parece que achou algumas inconsistências na eleição e estão pedindo uma resposta do TSE. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Jonatas BR, André Farias e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, lembra daquela confusão toda do Bolsonaro que mostrou aquele relatório, que vazou o relatório, inclusive está sendo processado e tem aquele troço todo dele ter que depor e não sei o que lá. E parece que agora a informação que surge, que é firme, é que a investigação não estava sob sigilo, então, em tese, não houve quebra de sigilo, não teria havido nem quebra de sigilo nesse sentido. Eu já falei, outras coisas também teriam que ser configuradas para ter a quebra de sigilo. Mas, enfim, daquela briga toda que teve Bolsonaro com o TSE lá atrás, no final das contas, não passou no Congresso a eleição com impressão de voto. E o que resultou daí foi que justamente o que foi combinado é que os militares fariam ou ajudariam na segurança lá das urnas. Isso foi dito na época. Eles não participaram daquele teste que foi feito com as urnas, mas aparentemente fizeram algum outro tipo de questionamento e estão aguardando a resposta do TSE. É muito difícil a gente falar exatamente o quão sérios são esses questionamentos, ou se é coisa burocrática, coisa sem sentido, porque, embora eles tenham falado disso daqui, reiterado que o Exército pediu, cobrou informações do TSE em dezembro e não tiveram resposta, falam de 10 inconsistências nas eleições, mas a verdade é, a gente não sabe exatamente o que eles estão falando, quais são essas 10 inconsistências, do que eles estão falando especificamente. Eu, como especialista em segurança da informação, vocês sabem, eu tenho até um outro canal sobre segurança da informação, o Safe Source, em que eu falo sobre isso, eu fico curioso de saber, afinal, qual inconsistência é essa, o que eles questionaram nesse negócio aí, mas eu não achei em lugar nenhum esse tipo de coisa. Eu imagino que isso está internamente lá ainda, então eu fico nessa dúvida. O que eu temo é o que eu falo pra vocês, eu vejo o pessoal muito focado em questionar a apuração de votos, quando é conhecido que é onde tem a menor chance de ter problema no final das contas, porque existem muito mais possibilidades de você fraudar o processo antes. Eu falei isso, fiz outro dia um vídeo falando sobre a questão deles não exigirem mais a identificação digital na hora de votar, expliquei porque isso é um problema, porque isso pode dar origem à fraude, e se você juntar isso com o fato de que agora as pessoas podem fazer, tirar o título online, você não precisa mais ir na sua zona eleitoral, parece que tem um site agora que você manda os documentos todos pela internet e recebe o seu título pela internet também, então você não precisa mais ir fisicamente lá na zona eleitoral. Então, veja, eu não estou dizendo que isso tenha fraude aí, eu estou dizendo que esse tipo de coisa pode facilitar a fraude, que tem que ser muito bem feito isso, tem que se tomar muito cuidado nesse aspecto, porque esse tipo de fraude é uma fraude conhecida, é uma fraude que acontece com muita frequência em muitas eleições, você criar eleitores fantasmas para votarem. Aí pensa bem, se você tem um sistema que você consegue criar um eleitor, porque você pode ir lá no site do TSE e solicitar um título. De novo, se você tem que mandar os dados todos, RG, CPF, não sei o que lá, e eles fazem toda a verificação, não tem problema nenhum, ninguém vai conseguir criar eleitor do nada, porque não tem como criar uma pessoa do nada. Mas vamos supor que o processo não tenha um rigor tão sério, de repente o pessoal descobre como criar 300 mil títulos de eleitor, e já que não requer a identificação digital, ou seja, a pessoa pode chegar lá com um documento falso, vai estar o eleitor lá na lista de votação, a pessoa vai lá e vota. Ah, mas é ela mesma que está votando ali? Não tem como saber se foi uma pessoa parecida com a identidade que foi criada lá, em princípio. Ou pode ser a mesma pessoa mesmo, ela ir votar em várias zonas eleitorais diferentes para não ser reconhecida, ou indo em horas diferentes. Enfim, não estou dizendo que vai acontecer isso, que já aconteceu isso, ou coisa do gênero. Eu estou dizendo que pode acontecer isso. E esse tipo de coisa é uma coisa que já aconteceu no passado, sim. Aqui no Brasil, voto de Cabresto, voto de Correia, como é que era esse negócio? Quando era votação por cédula, o que fazia o pessoal? O candidato comprava, digamos, 50 votos, do pessoal de uma zona eleitoral. Aí o primeiro ia lá e ele ia com a missão de não colocar o voto na urna. Ele ia lá, pegava a cédula do voto, ia lá dentro, com outro papelzinho qualquer que não vale nada, ele botava o papel da cédula no bolso, pegava o papel da cédula falsa que ele tinha e jogava na urna. Esse voto ia ser descartado, esse voto ia perder porque era um voto falso. Só que daí ele levava esse voto verdadeiro para fora, para onde estava o candidato. Aí o candidato preenchia o voto, virava para o próximo eleitor da fila e falava, agora você vai lá, você deposita este voto aqui e me traz o seu voto em branco. E aí eles iam fazendo assim, o candidato tinha a garantia de que ele votou, que ele tinha aqueles votos todos, porque ele sabia que esses votos foram colocados lá na urna e no final das contas ele tinha a garantia de que ele pagou pelos votos e vai receber os votos que ele pagou. Isso era comum no Brasil na época do voto em papel, que algumas pessoas querem votar por algum motivo que eu não consigo entender o que é. Mas enfim, isso pode alterar uma eleição para presidente? Não. Mas uma eleição para vereador, uma eleição para prefeito ou até para deputado, pode sim, pode fazer diferença. E lembra, um deputado fazendo isso, ele vai tender a ajudar o presidente que ele apoia, vai tender a ajudar o senador que ele apoia. Então no final das contas, embora seja um método que seja mais localizado, seja mais útil em eleição de prefeito, de vereador e coisa e tal, em tese pode afetar sim o voto para presidente, para governador e esse tipo de coisa. Então eu fico preocupado com isso, porque eu vejo muita gente olhando para a questão da totalização e não é aí que costuma estar o problema. O problema costuma estar antes da eleição, costuma estar na base de eleitores, costuma estar exatamente no processo anterior de cadastro de candidatos também, isso é uma coisa importante. Como eu falei, o golpe mais fácil que o pessoal da esquerda pode dar no Bolsonaro hoje, ainda é recusar a candidatura dele. Isso é uma coisa que podem fazer. Ele vai chegar lá num belo dia, na hora de fazer o registro dele de candidato, vai mandar os documentos lá para o TSE, e isso tem uma burocracia lá dentro, e isso pode cair na mão de alguém lá dentro e falar, não, está recusada a candidatura. Isso seria o golpe mais fácil deles fazerem. Além de todos os outros golpes que eu falei aqui, de eleitor e coisa e tal, eleitor fantasma, o eleitor duplicado, enfim. É uma situação complicada. O pessoal do TSE, eu conheço muita gente de lá, eu sei que é um pessoal muito competente, que não tem a chance de acontecer uma burrada dessa, é pequena, mas o pessoal deveria prestar atenção mais nisso do que negócio de totalização de voto impresso. Isso é uma besteira esse negócio de voto impresso, o pessoal tem a impressão que isso melhora a segurança, quando não, na verdade, dá margem a outros ataques muito piores. Mesmo esse negócio do voto impresso, que você vê o voto e ele cai na urna sem ninguém mexer no voto, isso também dá margem a golpe. Quer saber um golpe nesse tipo? Por exemplo, o que acontece se der diferença de voto entre voto na urna e voto no papel? Nesse caso, tem que anular a urna, não tem outra alternativa, porque se você confiar no voto em papel, você pode passar a usar todos os golpes que você usava no voto em papel antes. Se você confiar na urna, você pode usar todos os golpes que você usava na urna antes. Então não ajudou em nada, em termos de segurança, a impressão. A única coisa, a única forma de tornar a coisa mais segura é se não coincidir exatamente os votos do papel e da urna, é anular a urna toda. Só que aí você tem um problema que você pode usar isso. Se hoje a pessoa tem um golpe para usar no computador, para mudar os votos no computador, vamos supor, por hipótese que tenha, ela pode anular as urnas em todas as urnas eleitorais do adversário. Por quê? Porque ela aplica esse golpe, vai dar diferente a contagem entre o voto e o papel, e no final das contas, a pessoa vai lá e aquelas zonas eleitorais em que o candidato da oposição, o candidato que a pessoa não gosta, ele tinha a maior prevalência, isso todo mundo sabe hoje em dia, é muito fácil levantar esse tipo de coisa, até pelas eleições passadas, ela anula aquelas sessões, ela dá uma vantagem grande para o outro candidato. Então, ou seja, você abre um caminho para dar golpes ao invés de aumentar a segurança do processo. Já falei outras vezes, eu acho que o papel é justo se você considerar isso do ponto de vista da transparência, do eleitor se sentir representado ali. Essa foi, inclusive, a decisão lá da Suprema Corte Alemã nesse sentido. Mas se você olhar do ponto de vista da segurança estritamente, do ponto de vista técnico, piora a segurança, não melhora a segurança você ter o voto impresso como eles estão planejando, como eles queriam aqui no Brasil. Enfim, vamos ver como é que vai dar isso daqui. Eu tenho receio disso, porque isso aqui pode escambar para uma briga aberta no governo. Bolsonaro não aceitando o resultado da eleição seria uma coisa ruim. Mas, por outro lado, se realmente a eleição for uma eleição fraudada, como é que a gente faz? Enfim, não é uma coisa simples. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99.